Uma semana antes do pico da pandemia da Covid-19 previsto pelo governo de Minas, o município de Bonfinópolis de Minas foi surpreendido por 34 casos positivos da Covid-19. Segundo as informações, o início do surto se deu no dia 25 de junho, quando um dos profissionais de enfermagem do abrigo que trabalhava na instituição testou positivo. Em seguida, dois idosos também testaram positivo. Após a testagem em equipe no último sábado, a prefeitura e as equipes de saúde de Bonfinópolis de Minas iniciaram novas ações. O prefeito de Bonfinópolis de Minas, Donizete Antônio dos Santos, explica melhor sobre a testagem em massa. Todos os casos confirmados ontem têm relação com os casos da Sociedade São Vicente Paulo, da Conferência Centro de Convivência e Senhor do Bonfim. Então foram confirmados mais alguns casos, de forma que o número de infectados do nosso município aumentou drasticamente. Isso, na verdade, de certa forma, era esperado, vamos dizer assim, por a gente. Infelizmente, a gente já tinha essa expectativa que isso dificilmente não aconteceria. E até por isso que nós fizemos a testagem em massa, ontem, novamente, dos internos e dos funcionários, exatamente por conta dessa preocupação. O mundo já nos tem ensinado, diante dessa crise do coronavírus, que os asilos de acolhimento é um dos locais de maior difícil controle e de maior possibilidade de infecção depois que o vírus chega lá dentro. Da mesma forma, infelizmente, é um ambiente onde a tendência é que os contaminados mais se agravem. E vindo, infelizmente, inclusive, a ter muitos casos de óbitos, né? Nós já temos aí na literatura, infelizmente, casos de diversos asilos, de diversos abrigos de acolhimento, que foram simplesmente dizimados pelo coronavírus. E a nossa força-tarefa aqui é para que isso não aconteça em Bonfinópolis. Essa tem sido a nossa linha de trabalho de buscar tentar controlar ao máximo o nível de contaminação e tentar dar melhor acolhida, vamos dizer assim, para os internos. Desde o primeiro momento, quando nós ficamos sabendo do caso da funcionária que lá trabalhava, que testou positivo, nós adotamos aquelas medidas que são indicadas nesse caso. Sendo que já sabíamos que seria de difícil o controle. A Europa, os Estados Unidos, países, vamos dizer assim, já acostumados com situações mais extremas, tiveram dificuldades muito grandes nesse enfrentamento também. Então, o que a gente está conversando aí com todos os especialistas, com o pessoal, é buscar a melhor orientação para proporcionar o melhor tratamento diante dessa situação. O prefeito falou do diferencial da Instituição de Longa Permanência de Bonfinópolis de Minas, que acolhe idosos e deficientes. Para o prefeito, o desafio diante da pandemia é muito grande. Quem conhece a realidade dentro de um asilo, principalmente nesse caso de Bonfinópolis, que lá não é apenas um asilo de idosos, porque você tem asilos de idosos e tem asilos de pessoas que infelizmente têm, inclusive, algum índice de déficit de transtorno mental, que é o nosso caso aqui do asilo. E essas pessoas, esses internos, eles são de mais difícil controle, porque não é como um paciente normal, como uma pessoa normal, que você pede a ele, por exemplo, para usar os equipamentos de proteção e que ele vai saber manusear esses equipamentos, né? Se já é difícil para nós, que estamos em uma condição normal, nos fazer a rotina de usar máscara corretamente, de higienizar as mãos, de usar álcool gel, de nos banhar com mais frequência, Agora você imagina nesse ambiente de pessoas com essas dificuldades, com essas limitações, inclusive mentais, muitas vezes. Então, não é fácil. É um local onde, infelizmente, a tendência dos próprios trabalhadores também se contaminar é grande, exatamente por conta dessa dificuldade. O índice de contágio nos asilos, inclusive de trabalhadores, eles são muito maiores, inclusive, do que nos hospitais, né? Porque nos hospitais as pessoas já estão melhor preparadas para essa questão de contaminação, né? Para prevenção. Então, no asilo não tem todo esse preparo anterior, porque não é um local onde você trata com isso, com esse rigor da medicina, né? Até porque eles não têm essa condição financeira. Então, é um ambiente realmente de grande dificuldade e onde a gente vem, desde o primeiro momento, buscando dar o suporte necessário e contando aí também com todo o apoio da equipe da Sociedade São Vicente de Paulo. Para o prefeito, o momento é de união. A união das autoridades, do legislativo, executivo, dos profissionais da saúde e da sociedade será fundamental para o enfrentamento da pandemia e, assim, proteger a saúde dos residentes e de toda a sociedade de Bonfinópolis de Minas. Então, nesse sentido, eu quero aqui pedir, acima de tudo, solidariedade e orações da sociedade bonfinopolitana em prol do trabalho que está sendo feito. E quero dizer também que ainda estamos reforçando a nossa equipe, né? O asilo está precisando de mais, no mínimo, quatro pessoas para cuidar da parte de limpeza, pelo menos mais quatro, já fizemos contato na manhã de hoje com mais enfermeiras para reforçar ainda mais a equipe de atendimento, de forma que nós não mediremos esforços para oferecer o melhor atendimento a essas pessoas. Por mais difícil que a gente avalie que seja o resultado positivo, mas que nós vamos buscá-lo incansavelmente. Nós queremos dar para os atendidos, para os internos do nosso asilo, para os trabalhadores, o melhor atendimento possível, o melhor atendimento que a gente possa oferecer. E aí, aqui também, uma palavra para os trabalhadores do asilo Senhor do Bonfim, de solidariedade, de pedido de mais apoio ainda a eles e de preocupação com os seus familiares, de manter isolamento também dentro de casa, ainda que não tenha testado positivo ainda. Porque, como está em um ambiente propício de contágio, é adotar todas as medidas de segurança dentro do asilo e dentro das suas casas. E a gente espera aí contar com a compreensão dos familiares também, desses trabalhadores. porque, ao mesmo tempo que tem o grande risco, nós também não podemos abandonar os internos, as pessoas que lá estão. Nós temos que oferecer toda a estrutura de atendimento que seja necessário. Sabemos que é um momento difícil, muitas vezes que o psicológico, o emocional se abala muito. Para isso, também, nós estamos tendo uma companhia psicológica, profissional da área da psicologia. E aí, qualquer desses trabalhadores que sentir necessidade e que ainda não tenha sido procurado pela rede de saúde, que entrem em contato para que seja atendido também na parte psicológica. Nós avaliamos da necessidade que tem que ter esse acompanhamento para que essas pessoas tenham perfeito equilíbrio do corpo e da mente. Mesmo aquelas pessoas que, como eu disse, que ainda estão negativo, é preciso ter o cuidado em casa. E recomendar aos familiares também para se manter em isolamento. A gente sabe que não é fácil, mas é necessário e é possível. Se a gente for fazer a retrospectiva aí da Europa, quando viveu o epicentro, a Itália, por exemplo, as famílias ficaram ali vários e vários dias confinadas em casas, né? E, infelizmente, nós estamos, em alguns casos aqui, chegando a esse extremo. Então, era isso o que eu tinha para falar para vocês aqui e pedir, mais uma vez, a compreensão de todos e de todas. E pedir aí a solidariedade do comércio de Bonfinópolis no atendimento das medidas de fechamento. E contar aí, agradecer o apoio da Polícia Militar também, que ainda ontem, quando nós fizemos contato com ela, diante de algumas denúncias, elas prontamente atendeu, fizeram as ocorrências necessárias, aquilo que era irregular, elas corrigiram, aquilo que estava dentro da normalidade, elas, naturalmente, deixou continuar se estivesse dentro da normalidade, que é o que tem que ser feito, coibir o que está irregular e permitir o que está correto. E é isso que a gente espera fazer. E eu quero aqui pedir, acima de tudo, luzes ao nosso Pai Celestial, para nos dar sabedoria, para saber cuidar do nosso povo.